Eu tô sempre de fácil por amor, não por fama, nunca juro ninguém se reconhecer, pois sua realidade é diferente da minha e a minha é diferente da sua. Aquela coisa né cabra véi, o cara de tanto errar, o cara começa a aprender, porque o cara só aprende errando. Ainda? Aquela coisa, o cabra tem que se levantar com certeza a ser hoje, eu tô aqui pra motivar, que nem eu já falei, repito, já pensei. Ainda? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.